Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza então. Pessoal, olha, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês algumas novidades que chegou aqui para mim no canal, né? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero que agradecesse a todos vocês que é inscrito no canal, você que comenta, compartilha, deixa o like, meu muito obrigado mesmo, tá? E você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever aqui no canal, clica em se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações, assim todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser informado, beleza? O meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês de uma empresa que já tem aí o seu nome por fazer parte da sua índole, a qualidade, o bom atendimento, né? Hoje eu vou estar falando para vocês sobre a Injetespor, né? É uma empresa, pessoal, que ela é no ramo aí de faz comedouro, né? Aqueles comedouro meia-lua, né? Bebedouros, né? Bastante coisa, né? Então, vocês vão ver que tem uma variedade tremenda, né? E no final desse vídeo aqui eu vou estar colocando um vídeo, pessoal, da Injetespor, mostrando para vocês um pouquinho dessa empresa maravilhosa, né? Eu quero que agradecer ao seu Paulo, né? Porque foi através dele que eu conheci essa empresa, né? Uma empresa aí que é conhecida pela sua qualidade nos produtos que fabrica, né? Então, muito obrigado, seu Paulo, por eu ter me apresentado o telefone aí do pessoal lá da Injetespor, né? O Eduardo, né? Isso? Um forte abraço para vocês, Eduardo. Obrigado, hein? Sempre muito atencioso. Uma pessoa ali que está sempre para atender a gente com o maior respeito e dedicação, porque é isso que o cliente ele merece, né? Então, é isso aí, beleza? E, pessoal, eles... Nós fizemos uma parceria ali, né? E ele me mandou esses produtos aqui e eu achei por bem estar abrindo junto com vocês com vocês agora nesse vídeo aqui, tá bom? Nem abrir ainda, tá no pacote ainda, vou mostrar para vocês, né? Ó, mandou no pacotinho, tudo no pacote, ó, tudo empacotado, tá vendo? E eu vou abrir agora junto com vocês, beleza? Então, vamos lá, Injetão? Vamos lá, vou posicionar a câmera para vocês puderem acompanhar melhor. Vamos, vamos. Pessoal, vamos lá, então? Porque eu estou ansioso com vocês, hein? Vamos abrir aqui. Lembrando que essa aqui é uma caixa, vou mostrar aqui para vocês, né? Ó, é uma caixa cheia, tá? Então, eu coloquei alguns pacotes aqui para vocês verem, tá? Para vocês poderem acompanhar, beleza? Certinho? Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aí, pessoal, que maravilha! Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, olha aqui. Pessoal, isso aqui é porta farinhada. Vê que ele é brilhoso, o material simula porcelana. E ele é grosso, grosso do... Não, olha, a qualidade, né? Ele simula porcelana, é pesadinho, não vira com o pássaro na hora de comer a farinhada, tá? E ele me mandou aqui em branco, azul, né, ó? Olha, ó, que lindo esse verde aqui, ó. Tem tudo, pessoal, direto da fábrica, ó, é da feiras que fabrica. Injetos fora. Olha para vocês verem. Vocês verem que não é aquele material plástico, né? É um material, uma resina, né? Muito boa, fácil de limpar, ó. O resíduo de alimento da farinha não gruda, né? Por ser redondinho aqui dentro, ó, tá? E o material é liso, né, ó, simulando a porcelana. E, pessoal, uma das coisas que destaca muito é esses pezinhos aqui, ó. Esses pezinhos faz com que o potinho não fica andando na gaiola, na chocadeira, na voadeira, tá bom? O que acontece? Ele fica preso, porque esses pezinhos que ele pega na grada ali fica, entendeu? Então, o pássaro não fica jogando para um lado e para o outro, porque quando não tem esses pezinhos, o que acontece? A porta farinhada pode ir debaixo de um puleiro, onde o pássaro acaba defecando dentro da farinhada. E com esse sistema aqui, não tem. Então, é fácil a limpeza, né? A limpeza é fácil por ser um material que simula aí a porcelana, né? Tem o pezinho aqui, né? Que não deixa ele, o potinho, ficar indo em lugar indesejável dentro, né? Da chocadeira, da voadeira, da gaiola, tá bom? E outra coisa, pessoal, como ele é um material bom, pesado, ele não vai virar com o peso do canário, do passarinho derramando tudo a farinhada. Então, é um material de muita qualidade, beleza? Não é nada, não é por tanto que a Injetos For, né? Está aí no mercado há tanto tempo e vem se destacando cada vez mais. Vou mostrar pra vocês outra coisa que eles mandaram aqui pra mim, tá? E, pessoal, esse dia o rapaz até comentou, olha, Valdeci, mas pra gente comprar de pequena quantidade, sai muito caro por causa do frete, dependendo do estado onde você mora. Mas sabe o que você faz? Junta mais amigos seus aí, né? Amigos seus, canaricultores, passarinheiros, né? E compra junto, sai muito mais barato daí, o frete sai bem mais em conta, beleza? E você que tem agropecuária, né? Você quer revender no seu comércio um produto de qualidade? Então, não esqueça esse nome. Injetos For, a qualidade que você precisa para os seus clientes e para os seus passos, beleza? Vamos ver aqui, pessoal, também que eles mandou. Deixa eu tirar isso daqui, com cuidado, né? Deixa eu ver isso aqui, pessoal. Opa, aqui ele mandou da branquinha também, pessoal. Mesmo jeito, mas é branca, tá? Ó, que maravilha. Então, muito bom mesmo, né? Obrigado, Eduardo, da Injetos For, pelo cara muito atencioso, né? Na hora de atender a gente, né? Vamos ver isso aqui, pessoal, também. Então, toda a minha deficiência aqui de falta de pote de palinhada, ele supriu, né? No meu canarinho aqui, né? E eu vou estar usando aqui, com o maior carinho, né? Eles são produtos de qualidade, né? Olha aí, que maravilha, né? Pessoal, outra coisa que ele me mandou aqui, ele mandou todos, pessoal, todos os comedores meia-lua que eu precisava, ele mandou. E olha um diferencial. O comedor meia-lua deles, pessoal, é redondo aqui, ó. Não tem aquele cantinho, como os meus aqui tem, sabe? Então, fica muito mais fácil de limpar. E outra coisa, pessoal, o material é inquebrável, ó. Entendeu? Não é aquele que cai no chão e que quebra, não. Olha aqui, que maravilha. Além de ter um design muito bonito, né? Ele tem esse diferencial de ser redondinho, que fica fácil a limpeza, né? E não quebra, é inquebrável, beleza? Forte abraço pra vocês aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ir. Opa, espera eu abrir mais um arco. Mais um presente aqui. Opa! Esse aqui, olha aqui. Esse aqui é pra mim. Aqui os alecos dos meus pássaros. Esse aqui é particularmente pra mim. Olha que caneca linda que eu ganhei. Olha a slogan deles. Injetos For, né? Uma empresa aí que faz produto de qualidade. E eu não poderia, pessoal, deixar de mostrar pra vocês, trazer pra vocês essa novidade aqui no meu canaril, né? Essa empresa maravilhosa, tá bom? Eu vou estar deixando aí o telefone, o link também do site pra você acessar, né? Você tá falando, né? Com o Eduardo, né? Beleza? Então, é produto de qualidade. Estou muito feliz por firmar essa parceria com a empresa tão respeitada, né? Como é Injetos For, né? Trabalha na linha aí de tudo que o seu pássaro precisa, né? Em utensílios, né? Comedoros, né? Banheira, né? Aqueles comedorzinhos, né? Que a gente coloca na malha da gaiola, do viveiro, né? Então, show de bola. Pessoal, e pra completar esse vídeo aqui maravilhoso, tô muito feliz, eu vou estar colocando um vídeo aí, né? É, mostrando um pouquinho mais sobre essa empresa pra você conhecer aí, tá bom? Forte abraço com vocês, fica com Deus, deixa o like aí no vídeo, tá bom? E não esqueça, produtos pro seu canaril, desde banheira até porta farinhada, tudo. Você vai entrar no site lá, você vai ver o que eles têm e é produto de qualidade. Um forte abraço pra vocês, fica com Deus no coração e até mais, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.